Hoje a gente vai viver em apenas um super bloco E quebrando ele, vamos ganhar super itens E até super armaduras que dão poderes Pra no final, derrotar o super dragão do fim Então pra não perder tempo, já vamos começar a quebrar pra ver o que dropa Aaaaaaah É, é, foguinho Você me derrubou, mas agora quem vai quebrar só eu pra ver o que dropa? Ah, bedrock? Mas ainda pode dropar coisas bem melhores Deixa eu quebrar aqui pra ver o que vem Nossa, eu já ganhei coisas de netherite Só que a gente ainda precisa conseguir espadas Você viu um minério? Caiu um minério diferente lá pra baixo? Relaxa, relaxa, eu mego Não, não, foguinho Ele já tá lá embaixo Mas foguinho, relaxa que eu vou conseguir pegar coisas pra gente Eu consegui um minério diferente, é um super minério Mas o que será que isso daí faz? Será que faz uma espada encantada só de vez, assim, ó Eu não sei, mas pra gente conseguir fazer A gente precisa de mais um Eu consegui um pão, eu consegui um pão diferente Um pão, eu acho que eu não vou comer esse pão aí não Ah, eu vou comer, deve ser algo muito bom Comi Foguinho, eu ganhei muito coração Pode me dar o pão, pode me dar o pão Agora tá na minha barriga Se você quiser, você quebra aí pra ver o que vem Só que isso daqui ainda é muito fraco Ainda tem itens muito melhores aqui Vamos continuar quebrando Com certeza vai vir item muito bom Por que eu não tô conseguindo quebrar mais? Apareceu uma mensagem aqui no chat Pra quebrar mais blocos E ele dropar itens melhores Vença um desafio no StumbleGuys Mas eu sou muito ruim em StumbleGuys Não se preocupa, pode deixar comigo Nossa, é nesse mapa que a gente vai jogar Ele é novo E pelo visto a gente precisa chegar aqui nessa linha de chegada E olha, a partida já começou Foguinho, eu vou pegar e chegar em primeiro Ai, as pessoas me bateram Isso daqui é muito difícil Eu tô tentando chegar em primeiro Eu espero que eu consiga Porque não tem ninguém na minha pista Ai, que raiva Eu tô batendo em todos os cantos Meu Deus do céu Quase que eu capotei o carro E o pior de tudo É que tem um monte de gente me batendo Eu vou bater neles também Sai daqui Peraí, eu acho que eu tenho um plano Eu vou tentar usar o gelo Pra sair deslizando E eu vencer Vai, desliza, desliza Ai, nem com gelo Nem com gelo Eu deslizei pra fora Ai, Foguinho Eu tô deslizando aqui nessa água E eles ficam me batendo É todo barbeiro isso daqui Ah, eu Eu mesmo tô me batendo Será que eu sou barbeiro? Eu acho que você é também Você falou que era bom Eu vou ganhar Em primeiro Em primeiro Ganhei Mas agora, Foguinho Eu acho que a gente já vai conseguir quebrar esse bloco Deixa eu testar Ai, eu tô conseguindo quebrar de novo E o que que vai vir? Ó, já veio um pão Mas eu quero coisas melhores Vem itens melhores Itens melhores Foguinho Eu ganhei uma picareta, Foguinho Eu quero testar se ela é boa Deixa eu tentar quebrar esse bloco aqui Ué, ela não faz nada de diferente Eu tenho uma coisa que você pode tentar quebrar Bedrock Tenta colocar aí Ó, coloquei a bedrock Quebra a bedrock Tá, deixa eu tentar Não, não, não Quebra, ela não é tão forte assim Mas pelo menos a pedra, ela quebra um pouco rápido Mas, Foguinho A gente precisa ficar forte pra evoluir Então, eu vou pegar e aumentar aqui a nossa ilha pros cantos Pra gente conseguir passar a primeira noite A gente precisa ter uma cama Pois é, mas eu não tenho ovelho, não tenho nada Não nasce mob, não nasce bicho Mas talvez se a gente quebrar vai vir alguma coisa boa Eu vou continuar quebrando Vem o vinho, planta Vem o planta Dá pra gente plantar e fazer a nossa primeira árvore Coloca ela aqui, olha Aí, coloquei Eu tenho farinha de osso Tá, faz ela crescer então Boa Agora a gente vai ter madeira infinita Só que eu ainda quero uma espada Uma espada pra derrotar o dragão Deixa eu continuar quebrando pra ver se vem Foguinho, olha Tropou um super item aqui Um super minério Será que a gente consegue quebrar ele? Deixa eu colocar ele no chão Eu não sei Eu acho que sim Que bonito Que bonito que ele é Olha isso aqui Tem cores brilhantes Deixa eu quebrar Deixa eu ver o que que vem Ah, viu? Só um bloco de ferro Eu achei que ia vir algo Eu acho que é coisa aleatória Podia vir um bloco de diamante Nossa, então eu quero mais Eu quero mais Eu vou continuar quebrando aqui Tem mais um Dá pra fazer uma espada Mas eu ainda quero os super itens, hein? Tem super itens Ai, quase que eu caí lá pra baixo Pera Que que é isso que apareceu aqui no chão, Foguinho? Parece um item de XP Esse negócio aqui Olha na minha mão Eu não faço a mínima ideia Deve ser um super XP Deixa eu clicar com ele Eu ganho 10 de XP Pega aqui pra você também Pra você aumentar seu XP Meu Deus Eu achava que era 10 pontos Não 10 níveis Caramba Foguinho, eu quebrei tanto Que eu consegui dois minérios De super item Eu vou ver se eu consigo Craftar alguma coisa com isso Deixa eu colocar aqui então E a primeira coisa Que eu vou tentar fazer É uma espada Eu ganhei uma espada Eu ganhei uma super espada Mas eu quero ver Se ela é forte, Foguinho Não é pra mim, não É pra você sim Ela é muito forte Ela é muito forte Ah, que raiva do Cados Por culpa dele Eu perdi tudo Mas relaxa Eu tenho ódio No plano pra me vingar Pra fazer isso Eu só preciso quebrar um bloco Pra fazer um super item Que eu preciso Ai, que droga Pra quebrar mais blocos E dropar itens melhores Eu primeiro preciso vencer Desafios do Samogás Mas relaxa Eu vou entrar nesse desafio Pra me vingar dele Ué, o Foguinho tá travado Pra onde será que ele foi? Que estranho E olha, esse daqui é o bloco 10 Eu preciso sobreviver a ele Ai, ai, ai Eu não vou perder Eu não vou perder Eu preciso ganhar itens mais fortes Pra eu poder me vingar do Cados Eu não vou perder de jeito nenhum 20 pessoas já caíram E eu não fui uma delas Ai Agora só falta mais uma Ganhei Eu ganhei Eu ganhei Foguinho 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 Dá minha frente Que agora eu vou conseguir Os melhores itens De todo o Minecraft Relaxa Conseguir o que? Você é um fracote Enquanto você tá aí Eu vou aumentando a nossa ilha aqui Porque a gente ainda tá muito fraco A gente precisa ter mais itens Eu consegui esses itens aqui E eu vou fazer uma bota Só com eles Eu preciso ficar mais forte Que o Cados Pra poder me vingar dele Ai, foguinho Acabou toda a minha terra Deixa eu quebrar mais blocos aqui Não, não, não Isso daqui é eu que tô pegando Eu que tô pegando Eu que tô pegando Eu quero Eu quero os itens também Deixa eu Eu que tô pegando Porra de me bater Porra de me bater O Foguinho A gente precisa nos unir Pra gente derrotar o dragão Já é a primeira parte Do meu plano funcional Eu preciso pegar Essas bad rocks O Foguinho Você tá aí mutado E nem me ajuda A pegar as coisas aqui Ah, não Ah, não De novo, de novo Eu preciso fazer mais um desafio Pra conseguir melhores itens Cadres Eu fiquei sabendo Que ainda tem um super arco Um super peitoral Que dão poderes pra gente A gente precisa fazer eles rápido É verdade, Foguinho Por isso eu vou fazer esse desafio Eu também vou fazer Pra conseguir esses itens antes dele E olha, o primeiro mapa Que a gente precisa passar É esse daqui Onde tem canhões Tentando acertar a gente Eu tenho certeza Que eu vou ganhar isso daqui Você também tá aqui? Você veio pra me ajudar, Foguinho? É, claro Pô, eu vim pra te ajudar Ainda bem, Foguinho Você é muito legal A gente precisa desviar Desses canhões, tá bom? Essas bolas aqui Elas ficam explodindo Boa A gente passou o primeiro mapa Só que ainda não acabou Esse daqui é o segundo mapa Que a gente precisa passar Embaixo da gente Tem esses blocos aqui de mel E se a gente ficar muito tempo em cima A gente começa a cair E olha, Foguinho Um monte de gente já caiu lá pra baixo E a gente tá aqui em cima Ô, Foguinho Para de andar Onde eu tô andando Parece que você quer que eu caia Passei E olha, Foguinho Esse daqui é o terceiro mapa E quem ganhar ele Vai conseguir evoluir o bloco A gente precisa chegar lá no final Vamos rápido A gente precisa passar Olha, Foguinho Eu já cheguei aqui na água E eu tô na frente Eu tô em primeiro Eu tô lá em último Você tá em último, Foguinho Mas calma, eu vou passar por a gente Eu tô dizendo de tudo Ai, 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 ai Quase que eu caí aqui na água Tá tendo um tornado No meio da água aqui Mas eu tô conseguindo, Foguinho Eu tô dizendo Dizia desse X Agora dizia desse Ai, ai, não Eu bati Eu tô batendo em todos os lugares As pessoas vão me passar Não, não, não Rápido, rápido, rápido Eu preciso ganhar Pula Ganhei por a gente, Foguinho O que será que vai dropar agora, Foguinho? Deixa eu quebrar Pra ver qual vai ser o próximo super item Que vai aparecer O Cadres ganhou, hein Coisa boa É uma maravilha E a gente vai conseguir derrotar Você viu esse arco aqui, Foguinho? Eu vou pegar ele pra mim E tu ganha já um super arco Por que que você falou não? Eu tô muito feliz por você Que você ganhou Porque ninguém deu por isso Obrigado Não acredito que o Cadres ganhou Não acredito Ah, você é um ótimo amigo, Foguinho Mas olha só Eu quero testar ele E como não tem nenhum animal aqui pra eu testar Eu vou testar em você mesmo Vem aqui, ó Toma Ai Explodiu tudo, Foguinho Esse arco aqui, ele é muito forte Ele tem poderes E destruiu toda a nossa ilha De tão forte que ele é Perdemos tudo Não, calma, calma Que eu ainda tô com todos os itens aqui Que a gente já tá quase forte o suficiente Pra derrotar o dragão A gente só precisa de um peitoral Quando o Cadres esquece o peitoral aí Que eu vou me vingar dele Ai, mas essa não, Foguinho Já tá ficando de noite E a gente ainda nem fez a nossa casa É melhor a gente construir logo a nossa casa Deixa eu fazer o chão aqui dela primeiro E aí você vai fazendo a parede Galera, eu já fiz o chão E agora eu vou fazer a frente da nossa casa E pra proteger ela Eu vou tá usando o bloco de pedregulho Pra nenhum mob conseguir entrar aqui Agora eu vou pegar e vim aqui Tá colocando a nossa portinha E a decoração aqui de dentro Vai ser esses blocos de super itens E agora, deixa eu ver se a nossa casa ficou bonita É, bonita ela não ficou Mas pelo menos ela vai proteger a gente Que não ficou bonito o quê? Eu usei todo o meu conhecimento arquitetônico Pra fazer essa casa Olha, olha que coisa mais bonita Protegida, eu esqueci de tampar essa escada aqui, né? Ah, mas relaxa que vai proteger a gente Ai, ai, zumbi O primeiro apareceu, corre Eu vou fazer uma coisa muito importante Me ajuda Relaxa Ai, entra aí dentro, entra aí dentro Quê? Foguinho, você me prendeu aqui pra fora Abre aí, rápido Vai fazer uma coisa mais importante Nossa, sorte que eu consegui derrotar esse monstro Mas deve tá vindo mais Eu deixei ele lá fora Porque com certeza ele vai morrer Aí eu nem vou precisar mudar meu plano mais Galera, eu tô quase ficando com pouca vida Então eu vou comer esse pão aqui Pra me proteger contra os próximos mobs que vierem Eu não sei por que o Foguinho não abre essa porta Eu acho que ele é muito medroso E ai, essa não Tá começando a aparecer um monte Eu vou acertar a flechada Eu morri O quê? Você destruiu a casa toda? Mas relaxa Eu não perdi nenhum item, Foguinho Ai, pra piorar isso Ele nem perdeu item Eu já perdi todo E ele não perdeu nada ainda Mas Foguinho, você viu? Agora tá ficando de dia Que a nossa chance de conseguir derrotar aquele dragão A gente só precisa do peitoral Vamos conseguir ele Ah, não Não, de novo A gente precisa de mais um desafio Pra conseguir o peitoral Que ai sim A gente conseguir derrotar o super dragão Tá bom Mas eu acho que dessa vez A gente ganha de cor Assim, ó Rapidinho Ah, não sei não Esse próximo mapa Ele é mais difícil E olha, Foguinho O primeiro mapa Que a gente tem que passar É esse daqui A gente tem que chegar lá Na linha de chegada Ai, deixa eu desear do martelão Eu já desiei do martelão Você tá aí pra trás, Soguinho? Mas eu vou pegar e usar Uma bola de neve nelas Ai, eu errei a bola de neve Mas eu vou acertar na próxima Só esperar carregar Boa, carregou Mas eu já tô em primeiro Ai, 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 ai Eu vou tentar mirar aqui pra trás E joguei Acertei um Ele ficou lá pra trás, Soguinho Só que o problema É que eu não tô conseguindo Chegar na frente Vai, passa Eu tô chegando Eu tô chegando agora Vem rápido, vem rápido Só 16 pessoas passam A gente chegou em primeiro Boa Só que a gente ainda Não evoluiu o bloco Pra gente evoluir ele A gente ainda precisa Passar de mais dois mapas Esse daqui agora É um mapa com laser Não rela no laser, Foguinho Tá bom Eu vou passar, relaxa Pula por cima, pula Foguinho, você relou no laser Eu falei pra você não relar Eu pulei literalmente em cima Isso é muito ruim, Foguinho Agora eu vou ter que vencer por a gente Eu já ganhei a segunda também Agora eu vou ir pra última Olha você ali caindo Ai, tomara que ele pegue Tomara que ele pegue Esse mapa parece bem difícil Olha, Foguinho Esse daqui é o próximo mapa E quem conseguir pegar mais moedas vence Eu vou pegar um monte Você vai ganhar, hein Tô confiando Eu vou Eu tenho certeza disso Olha, eu já tô aqui em sétima posição Quarto Ai, tem um monte de gente mandando canhão em mim Toma também Ai, Foguinho Eu não sei não se eu vou ganhar Eu tô em segundo Jogaram canhão de novo Para Com isso eles ficam me atrapalhando Foguinho, eu consegui tanta moeda Que eu já tô em primeiro Agora é só os outros não conseguirem Eu tô conseguindo desviar de todos os canhões E tem muita gente caindo Eu vou ganhar, Foguinho Eu vou ganhar Só que tem um problema, Foguinho Ainda falta um minuto Eles ainda podem conseguir mais moedas E passar na minha frente Eu não posso deixar isso daqui acontecer Por isso eu vou tentar vir aqui pro meio Que é onde eu fico mais sozinho Aqui ninguém tá E eu consigo pegar todas as moedas Eu já tô com 40 moedas 41 Ah não O cara tá fazendo uma forma infinita de moedas Assim ele vai ganhar Ai, não Me acertaram Me derrubaram Ai, quem que fez isso Vai tomar também Toma, canhão Mas, Foguinho Nem importa que tão me derrubando Porque eu ainda tô em primeiro Eu sou muito bom nesse jogo Esse daqui é muito fácil Ai, não Me derrubaram de novo Mas só falta dois segundos Um Ganhei, Foguinho Ganhei E agora, Foguinho Eu vou conseguir um peitoral Ai, eu vou ter que colocar meu plano em prática Ah, o que será que o Foguinho tá indo fazer? Ele tem que saber do peitoral Que estranho Certo ele tá fazendo algo importante, né? Eu não ligo também Eu vou continuar aqui Até aparecer o peitoral Agora esse bloco vai dropar O melhor peitoral de todos Eu tô fazendo aqui uma base Que eu vou falar pro Cadres Vim Mas, na verdade Eu vou prender eles nas Bad Rocks Que eu consegui E aí eu vou conseguir derrotar o Dragão Duende sozinho E conseguir o item que ele dropa Ai, quebra, quebra Que demora pra vir o peitoral Consegui Consegui o peitoral, Foguinho Eu tô muito forte Foguinho, olha Pode me bater Pode me bater Você vai ver que eu tô muito forte Vem Então toma Toma Não deu nem dano Não faz nem cócega Você é um fracote, Foguinho Você é um fracote É, pelo visto Esse peitoral vai funcionar pro meu plano Mas agora, Foguinho A gente já vai conseguir derrotar o Dragão Duende Deixa eu só fazer o portal aqui pra gente Que aí a gente já consegue chegar lá E conseguir o item dele Eu tô muito ansioso Você sabe que o item que ele dropa É o que eu mais quis em toda a minha vida Exatamente o que você mais quis E ninguém poderia roubar de você jamais Claro que não Ninguém vai roubar O que que pode dar errado Mas, ô Cadres Antes de você ir montando o portal aí Eu tenho que te mostrar uma coisa aqui atrás Uma coisa muito melhor do que isso daí Melhor do que o portal? Mas eu tô quase terminando ele pra zerar o Minecraft Vem aqui Ai, tá bom, tá bom Mas depois a gente vai zerar Fica bem nesse bloco aqui do meio E daí olha pra cima Esse daqui, tá, olha pra cima Vai cair algo do céu? Agora eu vou fazer uma prisão Onde ele não vai conseguir escapar Ô Foguinho, não tá caindo nada de lá de cima Por que que você mandou olhar pra cima? O que que é isso? Que bloco é isso? Por que que tem bedrock aqui, Foguinho? O que é isso? Foguinho Ah, você tá preso Agora você nunca vai conseguir sair daí Nunca Eu tenho que zerar o Minecraft Me tira daqui Para de brincadeira Agora eu vou continuar meu plano E eu vou conseguir o ender dragon sozinho Que? O seu plano era esse esse tempo todo? Me prender aqui Ah, isso não vai ficar assim, Foguinho Eu vou dar um jeito de escapar Faz nada, esse deck é bedrock E é impossível de quebrar Ih, eu tô indo pro deck Tchau Que? Ai não, ele já foi, galera Se eu não sair daqui Eu vou perder esse item pra sempre Mas como que eu faço pra quebrar isso? Não dá pra quebrar usando essa picareta É impossível Já vou tirar uma vida do dragão Pra acabar com ele de uma vez por todas Ai, galera Se ele acertar uma flechada no dragão Já era Ele vai conseguir o item Eu preciso dar um jeito de sair daqui Pera Eu tenho uma enderpeel Eu vou tentar jogar ela pra fora Ah não Ah não, não dá pra jogar enderpeel Pera aí Apareceu uma mensagem no chat A enderpeel só funciona Pra quem ganhar o lava rush Então eu preciso passar um desafio Do Istanbul Guys Pra conseguir sair daqui, galera Ai, deixa eu entrar lá logo Antes que o Foguinho zere o Minecraft Boa, já entrei E esse daqui é o mapa do lava rush Eu preciso chegar lá no final O problema é que tem muita gente Essas pessoas aqui com certeza são boas Olha isso, eu já tô ficando pra trás Ai, 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 ai Quase que eles me empurraram pra lava Dizia disso daqui E o problema é que eu tenho que ser rápido Vai que o Foguinho ainda acerta O Ender Dragon E acaba com ele Não Eu relei na lava, galera Ai, consegui passar da primeira parte Agora eu preciso esperar essa lava aqui subir E quando ela descer Eu passo Corre Corre rápido Antes que ela suba de novo Dizia também Esse tronco aqui que tá com espinhos Mas agora, galera É a minha chance A lava baixou Corre Eu tô muito perto Eu tô muito perto E pelo visto não tem mais ninguém na minha frente Eu acho que quem tava na minha frente Também caiu pra lava E agora pula daqui Pra cá Agora pra cá Pra esse outro bloco de novo Eu tô chegando Eu tô chegando Eu vou escapar dessa prisão Corre O Foguinho não pode derrotar o dragão Agora eu vou saber Da prisão O que que aconteceu? Por que que eu entrei em outro mapa? Ah, não Eu achei que eu precisava passar só um Mas eu preciso passar outro Agora eu já vou tirar a vida do dragão Pra matar, matar Me matei Ai, mas nossa Olha ali no chat O Foguinho morreu A minha sorte é essa Só que o problema é que logo, logo Ele vai voltar pro The Ender Então eu preciso ganhar isso rápido Eu vou tentar derrotar os outros Com bola de neve Derrubei um Vai lá Dezoito pessoas já caíram Só falta mais um pouco Dezenove agora Eu preciso ser bom Eu vou tentar acertar mais uma bola de neve Essa daqui eu errei Eu preciso chegar mais perto das pessoas Pra conseguir acertar Nossa, quase que eu caí Galera, quase que eu caí Se eu caí já era Ai, tem uma pessoa aqui do meu lado Tomara que ela não tente me bater Porque eu vou tentar acertar uma bola de neve nela E eu errei de novo Eu tô muito ruim de mira Eu acho que é porque eu tô nervoso Que eu posso perder E aí o Foguinho zerar o Minecraft E conseguir aquele super item Antes de começar esse mundo Ele tinha me falado que esse item era incrível Eu quero muito conseguir ele É o meu maior sonho Para, para de me empurrar Ai, galera, eu vou tentar Brincar essa parte do meio Essa parte do meio Tem menos pessoas Eles ficam me seguindo Ai, para de me seguir Para Eu vou jogar bola de neve neles Ai, não, não, não Eu tô quase chegando no final Pula pro outro lado Nossa, essa foi por pouco Quase que eu caí Mas eu vou até fazer uma dancinha Aqui pra comemorar Ou melhor não, né Porque eu ainda não ganhei Mas agora só faltam duas, galera Só tem eu e mais uma pessoa Ai, vai Pula pra cá Nossa, essa foi por pouco Só tá eu e mais essa pessoa Eu vou tentar jogar uma bola de neve Congelei ela Ai, mas mesmo congelada Ela ainda é muito boa Essa pessoa aqui Ela vai acabar me vencendo Pula pra cá Não, agora pulou pro outro lado Eu tô chegando perto do fim Pula pra cá agora Ai, esse carinha aqui de ouro Ele é muito bom Quase que ele caiu Ai, mas ele ainda tá inteiro, galera Ele ainda tá inteiro Não tá mais E agora sim Eu vou conseguir escapar da prisão Que boa, galera Já voltei pro Minecraft Agora deixa eu testar Se eu consigo usar Enderpew Consegui, deu certo Pera, tem uma ilha ali Eu nunca tinha visto essa ilha Ai, mas e agora? Será que eu entro no portal Ou vou na ilha? Eu vou dar uma olhada nela Vai que tem algo Que possa me ajudar Contra o foguinho O que que tem dentro disso? O que que tem dentro disso? Ué, aqui não tem nada Pera, tem uma placa Você acaba de receber poderes Na sua espada Nossa, olha isso Eu ganhei poderes mesmo Mas agora vai explodir Ai, o que que tá acontecendo? Onde eu vim parar? Por que eu tô aqui? Por que eu vou ter esse explodinho? Ai, ai, ai Pera, e onde que eu vim parar? Pera, eu tô no The End Eu acho que eu troquei de lugar com o foguinho E agora eu vou conseguir derrotar o Ender Dragon Vem aqui, eu vou usar o meu arco em você Toma, toma, toma Eu só preciso acertar, galera Agora eu vou conseguir tá derrotando o Ender Dragon Toma Toma a flechada Boa Já derrotei ele Esse arco aqui, ele é muito forte, galera Eu consegui zerar o Minecraft antes do foguinho E agora eu quero ver que item esse dragão vai dropar Quê? Ele dropou terra? E ai, a culpa disso é tudo do foguinho Você falou pra mim que o dragão dropava um item muito bom E eu acreditei, ele dropou terra O que? Mas é a Dirt, 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 Dirt Não é coisa boa Você viu o Dirt? Você viu que ele dropava Dirt? Você falou que era coisa boa? Dirt é terra em inglês Agora você vai ver também Eu falei ali atrás de você O que? Atrás de mim? Não Foguinho, volta aqui Eu te pego Foguinho, volta aqui Foguinho, volta aqui